Fala aí pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo aí ao canal da Mix Macro, a loja especializada em acessórios para móveis, ferragens, ferramentas, fechaduras. Hoje eu vou mostrar para vocês aí o nosso rodízio cinza de 4 polegadas. A gente tem aí ele em várias versões, tá? A gente tem ele com a placa giratória, né? A gente tem aí o giro aí de 360 graus, tá? A placa, a roda de 4 polegadas, tá? Utilizado aí em móveis pesados, carrinho de transporte, o pessoal aí que faz mudança faz uma plataforma para poder levar fogão, geladeira em cima dele. Então ele tem aí capacidade de peso, tá? Para até 80 quilos cada roda. Então você aí pode colocar o seu, o peso que precisar, né? O eletrodoméstico aí que ele vai suportar. Esse daqui é 4 polegadas, tá? Com placa giratória. Eu tenho ele com a placa fixa, tá? Esse aqui é o rodízio aí 4 polegadas, placa fixa, tá? Todos esses rodízios você vai poder comprar aí pelo nosso site, tá? No www.mixmacro.com Pelo WhatsApp, o 11953758731 Ou vindo aqui na nossa loja, na Avenida Nossa Senhora do Sabará 3100 A gente tem aí também esse, a gente tem aí de 2 polegadas até 6 polegadas, tá? Esse que eu estou mostrando é 4 polegadas o diâmetro da roda. Aqui é o placa giratória com freio, tá? Ele freia tanto a roda quanto o giro, então ele não vai girar e não vai rodar aqui. Você soltou o freio, ele já libera a roda e também o giro de 360 graus, tá bom? Esse daqui é o 4 polegadas com freio e placa. A gente tem aí 4 polegadas, tá? Com rosca de meia polegada e giratória. Então ele aí é o 360 graus, tá? Você também encontra aí no nosso site. Esse daqui a gente também já instalou aí em carrinhos de compra, tá? Aqueles carrinhos de supermercado é utilizado esse modelo. Temos também a roda avulsa, você pode comprar somente a roda para também substituição aí no carrinho de compra, tá? Então entre no nosso site e você vai encontrar aí todas essas linhas de rodízio cinza. Esse daqui é o modelo de rosca giratória com freio. Também duplo freio, dupla ação. Ele trava tanto aqui a roda quanto o giro. Então você não vai ter problema aí de ficar girando com a roda freada. Soltou, ele vai liberar aqui o giro, tá? E a roda também fica livre. Então esse daqui é o rodízio 4 polegadas com rosca e freio. Dessa linha de 4 polegadas a gente vai ter aí o rosca fixa, tá? Então você aí, esse aqui ele não gira aos 360 graus. Você pode estar instalando dois deste fixo e dois do giratório aí para movimentar as plataformas. Então essa aqui é a linha cinza, tá? Tanto placa giratória, placa fixa, placa giratória com freio, rosca giratória, rosca giratória com freio e o rosca fixa, tá? Tudo isso aí você vai encontrar em nosso site. A gente faz os despachos aí de segunda a sábado, tá? De segunda a sábado tem coleta aqui dos correios. E também o motorista aí faz a entrega aqui em São Paulo, capital. Se você estiver dentro da área que abrange aí o serviço, você recebe no mesmo dia, tá? E também entregamos aí em todo o Brasil. Acesse aí www.mixmacro.com, tá? Ou no WhatsApp 11 953758731. A gente pode estar montando um kit para você e também enviando pelos correios, tá bom? Aguardo vocês ou venham conhecer a nossa loja aqui na Nossa Senhora do Sabará 3100 Interlagos.